A Polícia Civil concluiu o inquérito do caso do adolescente que foi açoitado em Santana do Piauí. O caso foi registrado no mês passado, em outubro, e o homem que chicoteou a vítima pode ser preso. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Janaína Costa. Boa tarde, Jana. A Polícia Civil de Picos investigou o caso do adolescente de 13 anos que foi chicoteado no município de Santana do Piauí, no dia 25 de outubro. E quem traz detalhes sobre as investigações é o delegado Petrônio Henrique, do 1º Distrito Policial. Delegado, muito boa tarde. Vamos trazer detalhes primeiro, falar um pouquinho, relembrar o caso e falar como se deu aí as investigações. Boa tarde, boa tarde a todos. Foi o seguinte, o caso, como você falou, o menor foi chicoteado por ter supostamente furtado um par de esporas, né, do dono. O dono, quando chegou na sua propriedade, percebeu que as esporas tinham desaparecido, entrou em contato com os amigos, passando a informação de que foi furtado, e se alguém tivesse notícia de alguém oferecendo as esporas, avisasse a ele. E foi o que aconteceu. Um amigo da vítima do furto disse, ó, um menor ofereceu para mim as esporas. Falou o nome do menor e, diante disso, o proprietário pediu para que o menor acompanhasse ele e mostrasse de onde ele tirou as esporas, né. E chegando lá na propriedade, segundo a vítima do furto, o menor teria dito que ele era vacilão por deixar as coisas dele em qualquer lugar. E segundo a vítima do furto e o autor da agressão, nesse momento perdeu a cabeça e começou a agredir o menor, né, e também ameaçou ele de morte. E aí, as investigações, a vítima da agressão veio aqui com sua mãe, com o conselho tutelar, a gente ciente, foi atrás de umas imagens que a gente ficou, descobriu que tem umas imagens da agressão, né. Conseguimos as imagens, foi intimado o agressor, ele veio aqui, presteu o depoimento, confessou o que tinha feito e explicou, falou as razões de ter agredido o adolescente, né, que foi, como eu falei antes, por ter dito que ele era vacilão. E aí ele assumiu, perdeu a cabeça e agrediu o menor. E agora eu vou transformar o inquérito, o boletim de ocorrência, relatar e enviar para a Justiça para que o Ministério Público possa oferecer a devida denúncia. Obrigada, delegado, pelas informações. Então, Thay Clebson, voltamos com você no estúdio. Obrigado. Obrigado.